Você já ouviu falar em Doin ou Lian Gong, é isso? Lian Gong. É? Acho que é. Você já fez isso? Não, nunca fez, Graciliano. Não, nunca fez? Pois é, apesar de serem nomes aí reconhecidos, difíceis até de serem pronunciados pelos leigos, assim como eu, eles se referem a práticas terapêuticas e muito eficazes, né, Bruno? É, é verdade, Graciliano. A gente não conhece o nome, mas eles existem e são muito antigos, inclusive. Aqui em Itajaí, a população pode fazer pelo SUS. E não é só isso, não. Tem ainda atendimento de homeopatia de segunda a sexta-feira, tudo gratuito. Um programa muito legal que é realizado aqui. Dá uma olhada. Movimentos simples. Aparentemente, nada demais. O que estas pessoas estão fazendo chama-se Doin. É uma espécie de automassagem de origem chinesa. É técnica, prevenidores e doenças e pode ser praticada todos os dias. Essa massagem que vocês aprendem, a senhora pratica em casa? A senhora sente diferença? Tem que fazer em casa também. Faz muita diferença e não tomo remédio. Mesmo? Tudo através dessa massagem? Tudo. Tenho 82 anos e não tomo remédio. Curei do juízo. Coluna. Não tenho mais problema de coluna. Tudo benefícios da massagem? Tudo benefícios. Não tomo remédio para coluna. Nada. Eu me sinto muito melhor do que antes, né? As dores que tinha na coluna e as depressões, as coisas assim. Faz bem para tudo, então? Faz. Faz bem para tudo. Ajuda muito. Os benefícios são evidentes porque o Doin, assim como as outras terapias, trabalham o ser humano como um todo. Não é normal a gente precisar de medicamento. Isso é o anormal. Quando a gente vê que as pessoas tomam um monte de medicamento, a gente não pode achar isso normal. A gente tem que tentar uma forma alternativa. São práticas como essas, são singelas, são pequenas, que a gente pode fazer de autocuidado e que pode mudar a vida das pessoas. Além deste grupo terapêutico, existem outros que estão disponíveis ao público no Cepix. Nós temos as quartas-feiras, funciona o grupo de relaxamento com a Mônica. Ela faz das 8 às 9 horas da manhã. Na quinta-feira, nós temos o Doin, que é um grupo específico, com o doutor Marcos Geostre, que é homeopata. E na sexta-feira, nós temos o grupo de Liancon com a doutora Andrea, que é médica também acupunturista. O Cepix, Centro de Práticas Integrativas e Complementares, oferece várias práticas não convencionais seguras e que podem ser acessadas pela comunidade gratuitamente. Olha, como a gente mostrou na reportagem, os grupos terapêuticos que você viu ali, oferecidos no Cepix, são gratuitos e abertos à comunidade. O Cepix fica na Avenida Marcos Konder, número 740, no centro, ao lado do Crescente. O telefone lá é o 3908-6027. Lembrando que esse programa todo aí que é oferecido à comunidade pode ser acessado por qualquer pessoa. Se você não pode ir até o Cepix, você pode conversar na sua própria unidade de saúde, pedir acesso para marcarem, agendarem a sua consulta na homeopatia ou então participação nos grupos terapêuticos. E, de fato, você pode participar. A homeopatia, você pode procurar desde criancinha até idosos. Então, é um programa muito legal e que ainda tem uma baixa procura aqui no município. Então, quem precisar e quem quiser pode participar.